Salve rapaziada, firmão no pipão, vídeo novo no canal, rapaziada desculpa aí mano por esse tempo que o canal ficou sem vídeos, tô numa correria do caramba fazendo uns papéis corte recorte pras pipas charutinho de 60cm que vão ser as pipas da última remessa do ano aqui no canal, demorou? Então tô fazendo isso daí, tô fazendo outras paradas também e acaba que eu fico sem tempo pra gravar os vídeos tutoriais, mas em breve os vídeos tutoriais vão voltar na frequência normal assim como outros vídeos também, soltando o pipão rabioludo, enfim, demorou rapaziada? Vou mostrar pra vocês verem aí os papéis corte recorte que eu fiz aí pras pipas charutinho, certo? Já finalizei alguns aqui, são papéis bem simples, não tem nada a ver com os papéis corte recorte das pipas anteriores que eu vendi, das pipas lápis de 70cm que eram papéis bem detalhados com bastante cortes, esses papéis são bem simplão mas são show também, demorou rapaziada? Então vou mostrar todos os papéis pra vocês verem aí como ficaram, ó os papéis aí rapaziada, ó, como eu disse são papéis bem simples, certo? Mas bem bacana, ó, dá um estrelão de Davi com 6 cortes, demorou? Vou mostrar pra vocês verem aí alguns dos papéis, não vou mostrar todos porque tem bastante papel, mano, certo? Aí, ó, que bem louco, mano, top, hein? É simples, mas dá um destaque bacana, mano, no céu, vai ficar louco, mas charutinho de 60cm, bora ver mais um desse daqui, ó, aí, ó, bem louco, vou pular pro próximo jogo de papel aqui, aí, agora vem um X, ó, Xzinho ali, simples, certo? Mas bem legal também, dá um baita destaque também no céu, mano, aí, ó, que louco, mano, ó, da hora, demorou rapaziada? Bora pro próximo jogo de papel aqui, listradinho, bem bacana também, show de bola, bora ver mais listradinho, ó, aí, ó, show, mano, bora pro próximo joguinho, Ó o X tá aqui adinho aí, ó, simplão, mais show, hein? Oito cortes, da hora, certo? Bora ver mais alguns deles Aí, rapaziada, bora ver mais alguns aqui, ó Aí, ó, show É um cruzão aí, cruz largona, ó, com quadradão Certo? Bem legal também, dá um destaque show, mano, no alto Ó Show Bora pular pro próximo já, que senão o vídeo vai ficar gigantesco, mano Olha que louco aí, ó, listradinho, na horizontal Esse é um dos meus preferidos, hein, mano Papel simples, mas é top demais, mano O bagulho é louco, muito da hora, mano Gosto bastante Papel listradinho, acho que já falei umas 300 vezes isso aqui no canal Certo? Aí, ó, show, mano Bora pro próximo Pular aqui direto Ó o escaminha, rosa e preto Bem louco também, mano Tradicional aí, ó, das antigas Bem da hora, certo? Pular logo aqui, ó Aí, ó Tudo rosa e preto Show Morou? Bora pro próximo joguinho aqui Aí, ó, estrela de 10 pontas Bem bacana também Certo, rapaziada? Esses papéis, rapaziada Não tá nem com a bainha fininha, fininha Que eu costumo fazer, mano Tá na bainha padrão Nem fina e nem grossa Tá com 2 milímetros 2 a 3 milímetros De bainha Demorou? Aí, ó Show Amarelão E a estrela de 5 pontas Ali do lado, ó Bem louco Nos tons de cinza E vermelho fluorescente, ó Aí, rapaziada Que bem louco, mano Simplão Mas Dá um destaque bacana no céu, mano Mais alguns dele aqui, ó Esse papel Ó Bem bacana Vou lá pro próximo jogo de papel aqui Cru, estaqueado Bem simples Simplão mesmo É bem legal também, mano Aqui é só papel que se destaca legal no céu, rapaziada É o simples Mais bacana, né? Simples que fica show Aí, ó Da hora Certo, rapaziada? Esses papéis não estão pra venda, hein, mano? Pra quem chegou agora no vídeo Não estão pra venda Certo? É pra me enxapar nas armações Charutinho de 60cm E vai ser a última remessa do ano aqui no canal Demorou? Quando estiver pronta Aí eu divulgo aqui, mano Felizmente são poucas Não consigo fabricar um monte Mas é isso, mano Pouco que eu fabrico aí é de coração Faço tudo com amor, mano Certo? Show Vai ser, ó Simplão Mas bem louco, hein? Faz orelhinha Forma um trianglão, né? Bem da hora Certo? Azul e branco Azul e branco Ó Estrela de Davi aí, ó Bem legal também Aí, ó Show Bem legal também esse papel, mano Certo? Bora ver mais alguns aqui, ó Estradão Simplão Faixa grossa Certo? Dá um destaque show no céu Aí, ó Bora pro próximo Estrela de 5 pontas Com 10 cortes Bem bacana também Bora ver Algumas delas Aí, ó Da hora também, rapaziada Do papel simples A maioria tem tutorial aqui no canal Desses papéis aqui, ó Pra quem quiser fazer Show, mano É simples e fica muito legal nas pipas Ó Bem louco Bora pro próximo Estrelinha de Davi Com 6 cortes Bem show também Ela menorzinha Tá aí, ó Bem louco Dupla cruz Certo? Ou H, né? Pode ser H também, ó Demorou? Show Bora ver Algumas dessas aqui Aí, ó Amarelinha Verde Aí, ó Vermelha Certo? Estrela de 5 pontas Papel show de bola, mano Bem bacana Não tem como Ficar feio nas pipas Ó É muito louco, mano Simples, mas Muito louco Demorou? Tá aí, ó Cruzão das antigas Branco e preto É louco Isso aqui é show demais, mano Quem gosta de pipa cruz, mano? Rapaz Difícil, hein? Quem não gostar E eu mesmo gosto bastante, mano Ó Que bacana, mano Isso é louco Muito top mesmo Acho que por último aqui, ó Joguinho de baixo Mais um listradinho Com faixa grossa Faixa grossa Faixa fina Grossa E assim por diante, ó Bem louco Isso daqui é o dos meus preferidos, hein, mano Papel listradinho É comigo mesmo O bagulho é louco Ó Show E essas são as folhas, rapaziada Que agora eu vou Fazer as armações Chapar Tudo nesses papéis aí E em breve Eu divulgo a remessa aí A última remessa do ano De charutinho De 60 centímetros Demorou? Então é isso, rapaziada Essas foram As folhas corte e recorte Tudo bem simples Mas Dá um baita destaque no céu E vai ficar muito louco Nas pipas charutinho De 60 centímetros Demorou? E ó A maioria dos papéis corte e recorte Que eu mostrei aqui Os modelos Tem tutorial aqui no canal Pra vocês aprenderem a fazer Soltarem Vender Enfim Tem tudo aí no canal Demorou? Só dá uma olhada aí, mano Nos vídeos que A maioria que eu mostrei aqui Tem quase tudo Fechou, rapaziada? E é isso, mano Em breve Essa remessa De pipas charutinho Vai ficar pronta A última remessa do ano Aí eu vou mostrar pra vocês Verem As pipas como ficaram E vou estar divulgando aí Pra quem tiver interesse Em comprar Fechou, rapaziada? Quem gostou do vídeo Já vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito Clica no botão vermelho Aí embaixo Inscreva-se Ative o sininho E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON